Alô, pessoal! Alô, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Fiat. E hoje nós vamos conversar sobre o fundo HGBS, o Red Brasil Shopping. Provavelmente você conhece ele, já até conhece boa parte da história dele, mas a gente vai aqui tentar apresentar um pouquinho mais, lembrar alguns detalhes da história dele e apresentar até para quem ainda não conhece. Vamos lá? Então vamos lá! Passear um pouquinho pelo HGBS 11. A gente clica aqui então no nome dele, depois de digitar o código ou um pedacinho do nome e a gente já vê então uma descrição geral sobre ele. É um fundo que já tem mais de 10 anos de vida, ele começou em dezembro de 2007. Tem uma área bruta alocável de mais de 121 mil metros quadrados, é bastante coisa. É um dos fundos de maior representação do Infix, representando cerca de 3,5% do índice. E a gente vê aqui que ele é administrado e gerido pela equipe da Red Investments. Entrando aqui na aba de dividendos, a gente vê as distribuições que esse fundo teve por agora. A gente vê que no último mês ele distribuiu cerca de R$2,00, o que em relação ao valor atual da cota dá 0,78%. Em 12 meses ele distribuiu R$17,67. R$17,67. Em relação ao preço da cota de hoje, dá quase 7%, 6,85%. A gente pegando o histórico de distribuições aqui de 12 meses, a gente vê que ele distribui, desde junho de 2018, R$1,20, R$1,15, R$1,15, R$1,35, R$1,52, R$1,40. Aqui, mês de janeiro, fevereiro, é comum no fundo de shopping ter uma distribuição um pouco mais alta, porque entram as vendas de Natal. Parte dos aluguéis de um shopping é proporcional às vendas das lojas. Então, na época de dezembro, é normal que haja algum tipo de incremento. A gente vê R$1,40, R$1,40, R$1,40 e R$2,00 nessa última distribuição. Então, essa última distribuição não está conforme a média. A média é um pouco mais baixa do que isso. Essa última distribuição é que foi de R$2,00. Entrando aqui na aba de valor patrimonial, a gente vai ver que o valor da cota, hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, no começo de julho, está em R$2,57, o valor patrimonial um pouco abaixo disso, R$2,23, negociando com um ágio de 15%, uma relação preço-valor patrimonial de 1,15. É um fundo que tem valor patrimonial da ordem de R$1,5 bilhão, e o valor de mercado, hoje, na base de R$1,7 bilhão. E quando a gente olha o histórico do fundo, a gente vê que é um fundo que vem progressivamente crescendo, principalmente por novas emissões de cotas. Geralmente, esses degraus que a gente vê são novas emissões que o fundo fez. E a gente vê que ele vem negociando nos últimos meses, e sim, com algum ágio em relação ao seu valor patrimonial, o que não era exatamente isso que acontecia até então. Ele negociava bem próximo ao par, até um pouquinho abaixo, 0,85, 0,86, 0,88 aqui, na linha do preço-valor patrimonial. Quando a gente vai começar de cotistas, ele tem mais de 25 mil cotistas, em comparação ao que tinha, por exemplo, há cerca de dois anos, dois anos e pouco atrás, cerca de 5 mil cotistas. Ele multiplicou, ele cresceu 373%. Ele quase, praticamente, quintuplicou a quantidade de cotistas. Quando a gente vê na questão da liquidez, é um fundo bastante líquido, que a gente pode ver que a negociação diária dele passa dos 3 milhões, tanto no mês de junho, que foi o mês passado, quanto no mês atual, de julho. A média acima de 3 milhões. E quando a gente vê, mesmo meses mais atrás, sempre acima de 2 milhões, etc. E em 2018, mesmo assim, acima de 1 milhão por dia, é um fundo bastante líquido, mesmo quem, de repente, a gente está entrando com um valor um pouco mais alto, não vai ter grandes dificuldades para comprar, nem para vender, se esse mercado, se não tiver líquido desse jeito. A gente vê mais de 7 mil negociações por mês, 8 mil, 15 mil, 18 mil, 24 mil negociações por mês. Se a gente levar em consideração que o mês aí tem 20, 22 dias úteis, a gente vê aí 10 mil negócios por dia, aqui no mês de junho. Bastante coisa. Quando a gente vê a aba ativos, a gente vê, então, os shoppings que fazem parte aqui na última atualização, que foi com referência a 2018, e a composição percentual que cada shopping ocupa. E aqui a gente vê a divisão por cidades. Então, nesse momento, a cidade mais representativa era São Paulo, com cerca de 38%. E aqui a gente pode ver o detalhamento de cada shopping que o fundo possui. Nessa foto que foi batida aqui, hoje o fundo já adquiriu outras participações. E conforme forem saindo os informes, isso vai sendo atualizado aqui. Quando a gente vê a vacância do fundo, a gente vê que ele tem uma vacânciazinha de 6,59, que não é tanto assim. Talvez é principalmente impactado por alguns shoppings, com uma vacância um pouco maior, a gente vê que essa não é uma situação crítica momentânea. Isso é razoavelmente histórico já do fundo. Certamente o pessoal da Red está atuando nisso para poder reduzir essa vacância, conseguir mais inquilinos e tudo mais. Quando a gente vê, então, o relatório desse fundo, o último relatório aqui que saiu em 5 de julho, a gente vê que é um dos relatórios mais extensos, mais completos do mercado. A gente pode ver que são 40 páginas de descrição, análise do mercado, análise da economia, como isso pode influenciar o mercado de shoppings, o mercado de fundos imobiliários, como que o shopping está se portando, como que o shopping está alocando o seu caixa, operações que ele está adquirindo, operações das quais ele está se desfazendo, como, por exemplo, ele menciona aqui, o shopping Parque da Moça. Em 2019, o fundo adquiriu cerca de 300 mil cotas do fundo Parque da Moça, que dá uma posição de 17%. Então, ele vem explicando todas essas estratégias. É um relatório realmente muito longo e que você consegue entender bastante da cabeça do gestor. O que ele está fazendo, por que ele está fazendo, obras que estão sendo feitas, então, por exemplo, retrofit de fachada, que já foi executado de 70% no shopping Penha, que é uma operação que esse fundo já tem há bastante tempo. A relação entre o fundo e os administradores do shopping, como, por exemplo, aqui o Grupo AD, que em 2019 assumiu a administração e a comercialização desse shopping Penha. Então, a gente pode ver que para cada shopping, para cada operação, o fundo tem aqui, então, um relatório que explica o momento, fatos passados que são relevantes, fatos futuros que podem acontecer, tendências de mercado. E para cada shopping, para cada ativo que o fundo tem, é um relatório de várias páginas, às vezes, a depender do nível de detalhamento que o fundo quer trazer para aquela operação específica, para aquele evento. Então, a gente vê toda a descrição também do histórico financeiro, as receitas e despesas, quais são as receitas, quais são as despesas e tudo mais. Então, a gente tem um relatório realmente bastante tenso. Vocês podem ver que eu já virei várias e várias e várias páginas e, na verdade, não cheguei nem na metade. Ainda estamos na página 15 aqui, mas isso serve exatamente para a gente ter uma noção de como esse relatório é completo, comparação com índices de mercado e muito mais coisa. Então, pessoal, gostaram de fazer esse passeiozinho um pouquinho pelo HGBS? Só queria lembrar uma coisa. Esse fundo, ele é um fundo hoje administrado e gerido pela Rédio. Até algum tempo atrás, ele era gerido e administrado pela CSHG. Mas a gente precisa lembrar que muita gente que hoje está na Rédio, inclusive, o seu principal executivo, que é o André Freitas, estavam na CSHG, na Credito Suisse, Red, em Grifo, na criação e durante alguma parte da história do fundo. Então, não chega a ser realmente uma mudança de gestão e administração. Na verdade, vários dos profissionais que acompanharam toda a história e tomaram várias das principais decisões que o HGBS teve ao longo de mais de 10 anos, quase 12 anos de vida, foram tomadas pelos mesmos profissionais que hoje estão com a mão em cima desse fundo. Então, às vezes, algumas pessoas podem estar receosas sobre as mudanças que aconteceram, porém, na prática, boa parte são os mesmos profissionais e que estão tocando o fundo da mesma forma que vinham tocando até então. E mais um lembrante, esse fundo, ele não só investe diretamente no shopping, adquirindo a participação imobiliária, mas também ele atua muitas vezes através de cotas de fundos imobiliários. ele compra cotas, por exemplo, do Parque Dom Pedro, do Agamoc, entre outros. Então, ele pode também, o regulamento permite que ele adquira participações como através de cotas de fundos imobiliários. Não que ele tenha uma visão de trader, de comprar e vender, não, é uma visão mais patrimonialista, uma visão realmente de ser sócio de operações que ele entende que tem coisas a serem desenvolvidas lá, mas que ele não precisa atuar, entrar exatamente como dono do imóvel. Ele pode sim adquirir uma participação nas cotas de um fundo que represente aquele shopping. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!